Música É, eu vou falar um pouco a respeito de moto aqui Da Fazer, da Twister, do meu ponto de vista Aí galera, fiquem bravos não Que é só uma comparação minha Coisa particular do que eu acho Deu opinião minha Não tô dizendo que é Minha opinião é o seguinte É, eu tive uma Twister Que ela, muito boa A moto muito boa Já fui pro Nordeste, já pro Ceará, Bahia Já viajei muito longe E o que que acontece É, é uma moto muito boa pra viagem Foi legal, me trouxe Beleza, firmeza Ótima moto Twister Adorei, segue Sem problema nenhum Mas quando eu peguei a Fazer do G50 Eu notei que Que ela poderia ser um pouco melhor A Fazer, que é uma moto com injeção A moto macia e ela tem uma economia melhor que a Twister Então, é Foram os dois fatores que me deixou Que me levou a ter essa moto Amaciei isso em termos de conforto pra andar Apesar de ser duas rodas É até estranho falar em conforto Mas, é que eu gostei muito Entendeu? A sua produção gostou muito Da moto Da Feija E não desmerecendo a Twister Hora nenhuma É uma moto muito boa É isso aí O que eu tenho que falar é isso aí A Feija tá sendo uma das melhores motos Em termos de 250 Forte Médio Entendeu? Boa mesmo Mas, é Volto a dizer que sem desmerecer a Twister Porque a Twister é uma moto Ela é mais sequinha e tudo Mas é uma moto que Ela anda mais Já é carburada Mas é uma moto boa As motos da Honda São motos excelentes Não tem como falar aqui não Né gente Não tem como Excelentes motos E a Yamaha não deixa Não deixa a desejar Né As motos da Yamaha Melhorou demais Hoje a briga tá muito boa Termo de moto Porque Eu já vi de amigos meus Lá de São Paulo Do Rio A galera lá Os motoboys de lá Entendeu? A gente sempre tava em contato com eles lá E me falaram muito bem Da Feija 150 É Tô dizendo que é uma moto Que tá dando economia Excelente Muito Mas muito boa mesmo Acho que a Bias Tá com uma briga muito boa E tá perdendo A Bias tá perdendo Pra 350 Em matéria De economia Então Vale a pena aí Vocês Conferir Analisar as motos Antes de fazer sua compra Pra ver Pra que você realmente Precisa a moto Pra que você vai usar Se é no dia a dia Pra um passeio O que que é Pra tá comprando aí É Mas No momento Tô satisfeito com a Feija Inclusive Mais na frente Eu quero Quero passar Outra Feija Mais nova Né Lógico E é isso aí Chegando no meu bairro O bairro Candelária Aqui em Divinópolis Louco pra chegar em casa Pra dar uma descansada Sabe como é que é Né É pai Bom galera É isso aí Vou ficando por aqui Mando um grande abraço Pra vocês Pra aqueles que estão aí Curtindo o meu canal Os vídeos Se inscreveram Deixa seu like aí Né Muito obrigado mesmo Ei parceiro Beleza Vai demorar Tá tranquilo Como é que tá É Não beleza Se eu não voltar amanhã Faça Obrigado Parcerão aqui Do bairro Esse aí Meu grande amigo Ele Corta cabelo Faz barba O cara O barbeiro Excelente Gosto muito Do trabalho Ali O cara Supimpa Daqui a pouco Acho que vou voltar Aqui Passar a máquina Jogar no chão Olha isso aí Galera Muito obrigado Fiquem com Deus Já acabei de chegar em casa Vamos que vamos Corta cabelo Som cheio E Coisa